Ei, gente, tô aí no Senado Federal aqui, ó, missionário Felício Quitito, servo do Deus vivo, o Eterno Todo-Poderoso, tá? Muito gás! O missionário pentecostal, Felício Quitito, sempre foi um assíduo participante de grupos compostos por radicais bolsonaristas no WhatsApp. Sendo que, na semana anterior, através de um desses grupos, ele recebeu um convite que mudaria sua vida para sempre, só que para pior. Ao receber o chamado, o vaso de Deus encheu seu coração de alegria, porque aquela seria a chance dele repreender toda obra de macumbaria colocada em Brasília, que amarra o Brasil, exterminar os comunistas tirando Lula do poder e abrir o caminho para o seu messias fujão voltar dos Estados Unidos para se sentar no trono antropocêntrico, golpista, terrorista, fascista. Sendo assim, o missionário Felício Quitito saiu da pacata cidade de Venda Nova do imigrante Espírito Santo, com sua enorme Bíblia na mão, patrocinado por um empresário local, entrou no ônibus e marchou rumo à capital federal. O vaso de alabastro fez questão de filmar o momento exato que invadiu o Senado para repreender as hostes de Satanás. Vamos ver? Ei, gente, estou aí no Senado Federal aqui, ó, missionário Felício Quitito, servo do Deus vivo, o Eterno Todo-Poderoso, tá? Muito gás, tive que lavar meus olhos, tomar um banho, tive que lavar minha cabeça, mas graças a Deus, tudo isto para a honra e a glória do Senhor Deus Jeová de Vé, o Eterno Todo-Poderoso. É isso aí, Jair, Messias, Bolsonaro, você vai estar voltando para esta nação e continuar o seu governo, porque as travas teve que bater em retirada para saber que o Senhor é Deus, que só o Senhor é Deus. Toda obra da macumbaria, da feitiçaria caiu por terra em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe você aí, meu irmão. Aleluia. Irmão Quitito, você é sem noção, você está fudido, porque você invadiu o Senado participando do maior ato antidemocrático já registrado na história do Brasil. E de quebra, filmou, ainda revelou o nome. A Política Federal está indo lá na sua casa, se é que já não foi no interior do Espírito Santo, viu? Ou seja, ele produziu provas contra si mesmo na missão mais imbecil que já vi na vida. Missionário Felício Quitito, autoproclamado servo do Deus vivo, quem vai lhe ajudar agora? Porque o Bozo já fugiu para os estates. Malafaia está de viagem comprada para Dubai. Nicolas Ferreira provavelmente vai lhe fazer companhia lá no presídio da Papuda. E o Chapolin Colorado se aposentou. Já sei, você vai orar com todas as suas forças nesses longos dias de cárcere. Dizem que é de 8 a 15 anos, viu que você vai ficar aí encarcerado. Mas será que Jesus ouve a oração de um terrorista? Veja onde o fanatismo político e religioso pode levar um indivíduo. Desde já, contamos com seu like e compartilhamento. Muito obrigado por sua presença. Se pode e quer, entre para o clube de membros. Um forte abraço. E aí, gente, estou aí no Senado Federal aqui, ó. Missionário Felício Quitito, servo do Deus vivo, o Eterno Todo-Poderoso. Tá? Muito gás. Tive que lavar meus olhos, tomar um banho, ia que lavar minha cabeça. Mas graças a Deus, tudo isto para a honra e a glória do Senhor Deus Jeová de Vé. O Eterno Todo-Poderoso. É isso aí, Jair, Messias, Bolsonaro. Você vai estar voltando para esta nação e continuar o seu governo. Porque as travas teve que bater em retirada para saber que o Senhor é Deus. Que só o Senhor é Deus. Toda obra da macumbaria, da feitiçaria caiu por terra. Em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe você aí, meu irmão. Aleluia. Deus abençoe você.